E aí meu irmão, será que você sabe mesmo se conectar com o sagrado? Um salve com muita alegria a toda a galera da internet. Eis aqui, umbande boa, as suas gotinhas sagradas de informação de umbanda pelo YouTube. E hoje galera, o nome do vídeo é Postura Vibratória. E muita gente me pergunta, mas Márcio do céu, o que raios significa Postura Vibratória? Gente, o vídeo de hoje, eu quero abordar alguns assuntos com vocês, que é de extrema importância para qualquer umbandista. Para qualquer umbandista que faz oração, para qualquer umbandista que firma a vela, qualquer umbandista que tem seu pontinho de firmeza na sua casa, para qualquer umbandista que faz a sua oferenda no domínio do orixá. E eu quero descortinar algumas coisas, ensinar vocês algumas coisas, que como diria o meu finado pai de santo, ele falava assim, se você pode alcançar 90%, 100%, por que você vai alcançar 40%, 50%? Não é? Então hoje sim, hoje a gente vai pegar e eu quero bater um papo com você com relação a tudo isso. A primeira coisa que se deve entender, gente, a gente tem que abandonar um erro que é muito crucial na vida de todo mundo, porque a gente cresce aprendendo errado. Que é com relação, sempre que a gente vai se conectar com o sagrado, é aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, me ajude. Normalmente quando você está em sofrimento, primeiro erro, você só se conectar com o sagrado quando você está em sofrimento. E isso não existe. Essa linha de comunicação, terra, céu, físico, com o sagrado, com Deus, com os orixás, com toda a espiritualidade, ela deve ser uma linha de comunicação permanente. Então não é só quando você está com um problema, não é só quando você está com dificuldade que você vai acessar o sagrado. A gente aprendeu a rezar, a fazer oração, a firmar uma vela, quando nós estamos em desespero. Primeira coisa, lima isso da sua mente, retira, tira da mente e joga fora. Porque você vai se conectar com o sagrado periodicamente. Se você pode fazer uma vez a cada 15 dias, muito que bem. Uma vez por semana é o desejado, mínimo desejado que eu recomendo. Mas o bacana é que você se conecte com o sagrado todos os dias. Não é que todo dia você vai firmar vela, não é que todo dia você vai fazer oferenda, não é que todo dia você vai fazer firmeza. Mas a conexão com o sagrado, ela se dá dessas formas que eu falei. Oração, firmeza de vela, firmeza do ponto ou uma obrigação, uma oferta para os teus guias, para as suas entidades ou para os seus orixás, para as energias orixás, para esses orixás que tanto abençoam e são essas energias da natureza que chegam para nós através da nossa religião. Primeira coisa, irmão, então você vai se conectar diariamente ou semanalmente, vamos colocar dessa forma. Você nunca pode chegar para começar um ponto, para fazer uma oração, para firmar uma vela, emanando energia negativa. Este é o ponto-chave crucial de tudo isso daí. Por quê? Você já imaginou? Você está pensando em conta que venceu que você não pagou. Você está pensando no seu carro que quebrou. Você está pensando que o seu chefe no serviço está bravo com você. Você está pensando na sua namorada que o relacionamento não está muito bom. E você vai fazer oração nessas condições? Velho, nessas condições nós não fazemos nada. Nem para o sagrado e também, obviamente, nada dentro da nossa Umbanda. Eu costumo dizer para os meus filhos de fé no terreiro que passou do portão do terreiro. Eu não sou o Márcio, fulano não é a Maria, não é o Pedro, não é a Joana. Somos soldados. Uma vez dentro do terreiro, nós não temos sentimentos, problemas. Nós temos que se anestesiar. Por quê? A coisa mais importante para um filho de fé ou para um umbandista, e se for médium, tanto quanto mais desejado, é que você tenha equilíbrio emocional. Por quê? Porque o equilíbrio emocional, gente, ele gera energia bacana, energia positiva, energia de alta vibração, coisa boa. A autoestima lá em cima, né? A gente só vai se conectar com o sagrado quando a gente tiver uma energia bacana para ofertar. Não adianta você que vai rezar e falar assim, Ai, meu Deus do céu, Pai nosso que estás no céu, eu sofro tanto, meu Deus. Velho, veja bem, a auto desconectar com o sagrado é mandar energia da terra, vamos colocar terra-céu, só para a gente facilitar, tá? Mandar energia da terra para o céu, e essa energia fortalecida, multiplicada milhares e milhões de vezes pelos orixás, ela é devolvida para você. Então, o que é legal? Que você manda uma energia boa para depois ela ser multiplicada e ela desce na forma de uma bênção muito maior. Você manda o seu desejo, o seu pedido, com energia positiva, com alegria, com amor, com fé, com determinação, e aquilo é devolvido na forma da energia que vai conduzir você, até que você alcance o seu milagre, até que você cumpra o seu pedido, o seu desejo, até que você alcance o seu objetivo. Então, é muito simples a ideia. Inclusive, do que eu estou falando aqui, não é só você ter energia positiva, mas você ter uma coisa chamada foco. Casos clássicos, né? Vamos pegar um caso clássico. Eu estou com uma pessoa muito querida, um filho de ferro de terreiro, que está com um problema de saúde muito grave. Está internado, está no hospital, isso tudo, claro, né, gente? É um exemplo. Eu passo a mão numa vela de Ubaloaê, primeiro o que eu faço? Dou aquela relaxada, daquela avaliada, estou legal, estou bem para fazer esse ato sagrado, para fazer esse sacrifício, esse ofício sagrado, esse sacrifício? Será que eu estou ok? Eu estou bacana? Estou. Então, beleza. Passei a mão na vela de Ubaloaê, porque a minha energia já está top, está bacana. Eu falo, salve meu pai Ubaloaê, essa vela acendo a pura voz, acendo a vela firme. E peço por João da Silva, nesse momento, que está no hospital, com o problema XYZ de saúde. E eu peço a voz, meu pai, senhor da cura, senhor da transformação e da transmutação, que leve sua bênção até ele, de forma que ele possa se livrar de todos os problemas de saúde e retome a saúde física, mental e espiritual perfeita. Atotou, meu pai. Um exemplo de firmeza para Ubaloaê. E o que eu quero que você preste atenção? O que eu quero que você observe, cidadão? Primeiro, energia, vibração, voz de comando, foco, determinação. Você tem que comandar. É uma energia de comando, de orientação. Você está como se fosse dando uma ordem. Mas no final de cada pedido, você tem que sempre colocar que seja feita a vontade do pai e não a minha. Por quê? Porque a partir do momento que você faz uma coisa somente sob a ordem, sob a determinação, não deixe esse espaço do seja feita a vontade do pai e não a minha, você está assumindo um karma. Pode ser que a pessoa tenha que passar por aquilo, que aquilo faça parte da missão da pessoa aqui na Terra. Seja um processo de aprendizado, seja um processo de purificação. E você vai lá, determina, você está cortando todo esse planejamento espiritual. Então você passa a assumir karma. E eu não quero isso para você. Mas o pedido sempre será com alta vibração, com muita energia, com voz de comando, com determinação e foco. Faz isso com fé e no final, seja quantos pedidos, quantas velas você firmar, uma vez só você fala, mas coloco-me à disposição que seja feita a vontade do pai e não a minha. Essa história da determinação, Rubens Saraceni já falava muito disso. Se você for procurar nos livros de magia, isso que eu estou falando de foco, de energia, de alta vibração, os magos chamavam isso de vontade magística. De você ter firmeza, ter força, você está bem, toda essa preparação, aí você vai firmar sua vela, seu pedido. Da mesma forma, gente, você vai fazer uma oração, não importa se é uma simples oração, tudo que é conexão com o sagrado, você tem que ter postura vibratória. Não adianta você fazer, como eu falei, pai nosso que estás no céu, santificado, está morrendo. Você está mandando o quê? Energia de depressão, vai voltar uma depressão mil vezes mais forte para você, é isso que você quer? Energia! Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Isso se você for adepto de pai nosso, não sei. De repente, se você só faz orações espontâneas, só conversa com suas entidades, não importa que forma de conexão você use para falar com o seu guia, para falar com o seu protetor, para falar com o seu orixá, importa que você siga esses passos que eu estou falando. Vibração, energia de alta vibração, energia positiva, primeiro lugar. Firmeza, foco, determinação. Firmeza nas palavras também. E no final você fala que seja feita a vontade do pai e não a minha. Para oração, vale? Vale. Para a firmeza que você faz na sua casa, lá para enxupa, puma gira, vale? Vale. Quando você chega no terreiro para trabalhar, não importa se você é médium, se você é cambone, gente da mesma forma. Energia positiva, pensando coisa boa. Sabe, você vai lá fazer com amor, com determinação, com foco, com muita fé. Eu estou cansado de ouvir filhos ou de ouvir relatos. Ah, a pessoa entrou no terreiro, ela começou a passar mal. Por que isso acontece, meu Deus do céu? Gente, é falta de firmeza de cabeça. É aquilo que eu falo sempre. Se você vai para sair com seus amigos, você vai com pijama, você vai com sono? Não, você vai bem vestido, perfumado. Cada situação você tem um comportamento. Se você vai passar por uma cirurgia, você já não vai todo preparado, vai todo banhado, já leva roupa para o hospital, você não tem um comportamento, você não tem um procedimento a seguir. Se você vai entrar num terreiro, meu irmão, principalmente se você é médium, antes de chegar no terreiro, você já tem que estar com a cabeça firme, com a energia lá em cima, com a foca, com a determinação, com aquela fome de trabalhar pela Umbanda, de se permitir ser instrumento, de poder ajudar a Umbanda de alguma forma. Agora, meu irmão, chegou mole, chegou com moleza no terreiro, cabeça na fraca? Gente, tem que entender o seguinte, o terreiro é um lugar que está circulando muita energia negativa pela assistência que está chegando lá cheia de problema. Então vai sempre circular energia negativa. Existe o assentamento vibratório da casa positivo, para que nada de errado aconteça e que os objetivos sejam alcançados. Mas as energias estão circulando e estão louquinhas para pegar um novo hospedeiro. As quiumba estão procurando um novo hospedeiro. E você vai chegar lá com a cabeça mole, pensando tudo em que é desgraça, tudo que é ruim, que ninguém gosta de você, que a vida é horrível, que isso é aquilo que vontade de me matar. A quiumba vai pegar você na hora. E isso não pode acontecer, meu irmão. A gente tem mania de achar que quando vai falar com Deus, a gente sempre tem que falar assim, naquela forma de súplica, como se tivesse humilhado, se humilhar perante Deus. Gente, eu acho até muito bonito tudo isso. Mas de verdade, quando você quer movimentar a energia, para quem trabalha na espiritualidade, isso não voga, isso não pode acontecer. A gente tem que ser sempre com muita firmeza, com muita força, fé, determinação e foco. Objetivo. Você não pode se dar o luxo de fraquejar. Velho, um músculo que você não retese, uma pequena coisinha que você não deu atenção de vida, pode ser o começo de uma grande dor de cabeça espiritual na sua vida. Eu acho que todo mundo já sabe disso. Mas é importante reforçar. Que as pessoas falam, ah, eu fui no terreiro, voltei de lá passando mal. Isso é um outro erro. Mesmo que você não tenha a cabeça firme, que você ou acabou de ser atendido, ou acabou o trabalho, caso você seja médium ou cambone, está se sentindo mal, a sua obrigação é você se colocar perante o pai de santo, a mãe de santo e falar assim, meu pai, minha mãe, eu estou com dor de cabeça, eu não estou me sentindo bem. Você vai levar uma catracada do pai de santo, da mãe de santo, vai chamar atenção, vai puxar a sua orelha? Claro que vai. Por quê? Porque a gente é ruim? Não, a gente faz isso pra quê? Pra que você firme mais a sua cabeça, pra que aquilo fique registrado na sua mente. Pra que na próxima vez, ao entrar no terreiro, você já entre com uma postura vibratória diferente. Sacou? Tá pegando o espírito da coisa, meu irmão? Então, eu não sei como que você aprendeu na sua vida. Se não é desse jeito, esquece, passa uma borracha, pega a candida, joga na cabeça. Brincadeira, pelo amor de Deus. Vai pra você limpar, deixar a sua mente em branco novamente. Porque não adianta. Da mesma forma, quando a pessoa vai fazer autoescola, o instrutor da autoescola sabe, quando a pessoa sabe dirigir ou não, pelos vícios errados que ela tem ao volante. Da mesma forma, se você já vem de outros terreiros com algumas manias erradas, se você já vem de outras religiões, com algum costume que não é condizente com a Umbanda, com a espiritualidade, você deve ter humildade para mudar, para falar, agora isso não me serve mais, joga fora e coloque-se na postura de humildade sim, para aprender, para absorver conhecimento, para fazer as coisas de forma certa. Vou falar uma coisa assim, imagine que você vai fazer uma oferenda para Oxóssi na Mata. Vamos pegar outro exemplo, que é no exemplo que a gente registra. Você está desempregado, falaram para você fazer uma obrigação na Mata, uma oferta para Oxóssi na Mata, que é para abrir os seus caminhos, que é para Oxóssi te trazer dinheiro, sobrevivência, trabalho, conhecimento. Então você vai lá, todo lindo, feliz e faceiro, pega um alguidar, faz a sua oferta no alguidar, põe lá, sei lá, legumes, frutas, o que mais você quiser, leva suco de fruta, leva água de coco, leva água, leva cerveja branca, leva charuto, e vai lá e coloca no pé de uma árvore linda. Isso só é oferta? Não! Isso por si só não é uma oferta. Isso por si só é colocar um monte de coisas no pé de uma árvore. O que configura, o que fecha uma oferta, uma oferenda, é a encomenda, que eu sempre falo disso. Naquele momento que você vai se postar, pode estar de joelhos, não tem problema nenhum, pode estar em pé, não tem problema nenhum, mas você vai se postar, frente ao orixá, frente ao guia, protetor, ou entidade que lhe pediu aquilo, e você vai fazer os seus pedidos de coração. Nesse exemplo que nós estamos dando, como é que fica? Salve meu pai Oxóssi, aqui trago humildemente essas oferendas para vós, para que você possa abrir os caminhos da minha vida, que você me traga um emprego, uma oportunidade de emprego, que o senhor me leve pela mão, para que eu consiga novamente o meu sustento, a minha subsistência. Vós que sois caçador, que sabe o momento certo de abater a presa, e a presa certa para ser abatida, que você me ajude a alcançar um emprego, que atenda as minhas necessidades, e que eu possa crescer e me desenvolver cada dia mais. Salve meu pai Oxóssi. Isso é uma vez. Uma outra coisa, você vai fazer um pedido, no caso de uma oferta, no caso do seu ponto, aí na sua casa, esse pontinho que você tem, é legal quando você firma os pedidos três vezes. Então fez pro Oxóssi a primeira vez, faz a segunda vez de novo. Salve meu pai Oxóssi. Novamente aqui estou trazendo essa oferta para vós, com muita humildade, mas de coração. Pedindo que abençoe a minha vida, me abra os caminhos, me traga um emprego, que realmente eu possa ganhar o dinheiro necessário, para eu manter, para eu pagar minhas contas, para eu poder progredir, para eu poder prosperar e ser feliz. Salve meu pai Oxóssi. Veja que não precisa ser idêntico, só o teor do pedido tem que ser o mesmo. Vai fazer a terceira vez? Salve meu pai Oxóssi. Aqui está essa oferta, que eu trago a vós com todo o meu coração. Peço a vós meu pai Oxóssi, a sua bênção. Me abençoe, me dai a força, a firmeza dos seus caboclos, que eu saiba para onde me dirigir, para conseguir o meu emprego, abra os meus caminhos, me traga todas as condições de um emprego, que realmente me satisfaça e me faça feliz. Salve meu pai Oxóssi. Por fim, a gente costuma falar que você dá pelo menos três passos para trás, para não dar as costas para nada que é espiritual. A gente não dá as costas para a espiritualidade, para que a espiritualidade não dê as costas para nós. Nesse caso de oferenda, o dia que eu falar de entrega vai ser outra pegada, outra coisa. Você tem que entender, gente, que da mesma forma, eu vou ofertar uma coisa para Exu, quando ela quer uma coisa bacana, que ela está fazendo um pedido difícil para Exu, ela compra o melhor marafo, a melhor cachaça, o melhor charuto, faz uma farofa com miúdo, coisa mais linda do mundo, com pimenta e azeite de dendê, lindo, maravilhoso. Você não quer ofertar fisicamente, materialmente, o que é o melhor? Agora eu falo para você, o material, materialmente falando, a cachaça em si, é importante que seja boa? É importante que seja feita de coração, meu irmão. Quer dizer que quem não tem condição de entregar um marafo de 50 reais, não tem condição de entregar um charuto de 15 reais, quer dizer que não vai alcançar pedido, lembre que tudo que se oferta deve ter qualidade, frutas tem que ser de boa qualidade, tem que ser fruta madura, nem passada, nem muito verde, da mesma forma que você fizesse com um convidado, um amigo, uma pessoa muito querida. Porém, tem que lembrar que tudo que se oferta são veículos energéticos, que ainda hoje eu sou obrigado a ouvir falar, ah, então quer dizer que o espírito come, o espírito bebe, o espírito fuma? Não, meu irmão. Põe um algodá com frutas para o caboclo, não significa que ele vai comer as frutas. Significa que naquelas frutas, cada fruta é importante que você coloque a energia do seu pedido, a energia do seu amor, da sua fé, da sua dedicação, da sua devoção ali. Para quê? Para que essa energia vai ser levada até o seu orixá, ou a entidade para quem foi ofertada. Ela vai pegar essa energia, abraçar, multiplicar milhões e milhares de vezes para devolver na forma da concessão do seu pedido para que você alcance o seu milagre, alcance o seu objetivo. Deu para pegar, galerinha? Meu irmão, será que você conseguiu, através desse vídeo, absorver esse conceito? Lembre-se, sempre que você for, se conectar ao sagrado. Não importa se é uma oração, se é a firmeza de uma vela, se você vai reafirmar um ponto na sua firmeza, se você vai fazer uma oferenda, primeiro, vai com alta vibração, pedido lá em cima. Você tem que pensar, está se sentindo muito bem. Está difícil de se sentir bem? A dica que eu dou para você é, espera um pouco, respira profundamente pelo nariz, prende por três segundos a respiração, fecha os olhos, relaxa, expira pela boca, até esvaziar completamente o pulmão. Uma segunda vez, inspira pelo nariz, segura três, quatro segundos, solta pela boca, e uma terceira vez, prende três segundos, solta, você vai ver que vai relaxar um pouco. E daí você tenta trazer na sua cabeça a melhor recordação da sua vida. Qual que é a melhor recordação da sua vida? Um momento, uma viagem que você fez, a sua formatura, o dia que você se casou, o dia que você conheceu o seu companheiro, sua companheira, o dia que seu filho nasceu, um momento com uma pessoa, um momento com um animal de estimação, uma festa que você esteve, que você se sentiu bem, que a energia ali em cima, que você se emocionou, que você ficou feliz, que você se sentiu amado, que tocou o seu coração, mas que foi para uma coisa positiva e bacana. Traga na sua cabeça essa recordação com toda a força, e você vai ver que aos poucos você vai sentir aquela energia de amor, de alegria, envolver você novamente, e você vai sentir até que você vai ficar mais alto, vai ficar mais forte, mais feliz, vai se sentir mais amado, e agora aí, aí sim, aí você vai fazer a sua oração, aí você vai, a hora que for fazer oração, for fazer o seu pontinho, for fazer a sua feira, não importa o que você for fazer, aí você faz a melhor energia do mundo, você se preocupa em impor o melhor marafo, melhor cerveja, melhor fruta, a melhor bebida, melhor comida, para o orixá, para a entidade, mas na realidade, o que você não pode se esquecer, o que é imprescindível, o que não pode ser deixado de lado, o que tem que ser de excelente qualidade, não são os veículos materiais da energia, mas sim, a sua energia, tem que ser a melhor, aí sim, quando você consegue fazer isso, com tudo isso que eu falei, aí você faz com energia, de alta vibração, você faz com devoção, com determinação, com foco, com firmeza, aí meu filho, a hora que você coloca aquilo, o orixá vai abraçar aquilo, com todo o amor do coração dele, e vai transformar, dia após dia, ele vai te abençoar, para que você alcance, o seu objetivo, é muito simples, eu fico um pouco chateado, e eu vi gente que fala assim, não, mas tem gente que tem mão para fazer, não tem, não é que tem mão, não tem mão, cidadão, isso aí significa o que? Tudo é aprendizado, tudo é ensinamento, tudo é conhecimento, por isso que a gente pega no pé de vocês, tem que estudar, tem que entender, para que você faça da maneira correta, e como diria meu final do Pai de Santo, para que você possa alcançar, 100% de toda a energia que a Umbanda, pode lhe proporcionar, e esse foi o vídeo de hoje galera, gente, obrigado por todas as manifestações de carinho, que nós temos recebido através dos e-mails, ou mesmo nos comentários do YouTube, e do Facebook, galera, continua participando, manda seu comentário aqui para nós, se tiver crítica pode ser também, gostou do vídeo? Clica no joinha, gostou para caramba? Compartilha, mais um, campanha mais um, eu não esqueci, não você esqueceu, eu não esqueci, campanha mais um, compartilha com um amigo só meu irmão, compartilha com um amigo só, para fazer o Bande Boa crescer, e a hora que for compartilhar, não deixe de marcar seus amigos, e não deixe de se inscrever aqui no canal, né galera, vamos fazer o Bande Boa, mais de 2 milhões e meio de visualizações, mais de 27 mil inscritos, e graças a vocês, que tornam o nosso trabalho, cada vez mais feliz, e a gente vem com muita alegria e energia, fazer isso aqui, trazer o Bande Boa para você, todas as semanas galera, galera, sabe o que eu quero? Sabe de verdade? eu quero que você fique de boa, peço ao meu pai Oxalá, nesse momento, meu pai, despertai a mente e a energia dos meus irmãos, para a necessidade de se ajustar, vibratoriamente, para que possa entrar em contato com vós, meu pai Oxalá, com todos os orixás, guias e protetores, da forma correta, com energias boas, despertai a fé, a força, a firmeza, o amor, carinho, o foco, a determinação e a devoção, em cada um dos filhos, que estão assistindo esse vídeo, neste momento, que Oxalá, abençoe a todos, e até a próxima! Oxalá, 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 Oxalá,